Há dois anos o Instituto Ação Verde desenvolve atividades voltadas para a conscientização e preservação do meio ambiente. A ONG nasceu com o intuito de desenvolver ações que promovam o equilíbrio entre o meio ambiente, bem-estar social e atividade produtiva. O Instituto Ação Verde lança o projeto Verde Rio Pantanal, em parceria com vários órgãos do Estado, na busca de recuperar os rios em áreas de preservação permanente. A matéria você confere agora no TV Indústria. O projeto Verde Rio Pantanal foi criado pelo Instituto Ação Verde, com o intuito de recuperar as margens dos maiores rios do Estado de Mato Grosso. E para isso, já cadastrou mais de duas mil propriedades ribeirinhas do Rio Cuiabá, com áreas degradadas que necessitam intervenção. Esse termo hoje de recuperação técnica é uma prova de que o Instituto leva com muita seriedade esse projeto. De fato, o que foi dito aqui hoje é um projeto que todos se descendo do palanque. E vamos, de fato, para a ação de recuperação, do ganho ambiental desse Rio Cuiabá que todos nós amamos, todos nós queremos também. E com isso, a gente pretende alcançar os objetivos determinados pelo projeto, que é, de fato, recuperar o Rio Cuiabá, mas respeitando o ser humano, respeitando, principalmente, a população ribeirinha que mora ali há tantas décadas. A ONG do Setor Produtivo do Estado ampliou seus parceiros através da assinatura do termo de cooperação técnica, com o Ministério Público e com o Governo do Estado, uma força-tarefa em prol do meio ambiente. Com essas novas parcerias, o projeto Verde Rio Pantanal contará com ações estratégicas voltadas à recuperação e ao combate à degradação nos rios Cuiabá, Paraguai e São Lourenço. Estamos somando esforços, estamos fazendo muitas parcerias com as prefeituras municipais, com empresas, com as instituições públicas, somando esforços em prol de um objetivo, que é recuperar e preservar os rios de Mato Grosso, dando uma contribuição ao nosso meio ambiente, dando um exemplo claro do que é esse modelo falado de desenvolvimento sustentável e é um exemplo para todos nós que vivemos em Mato Grosso, todos nós que queremos o melhor para esse Estado, dando exemplo ao Brasil e ao mundo. Além do intercâmbio de dados, cada órgão participante terá atribuições específicas. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, será responsável pela instauração do termo circunstanciado. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizará fiscalização e ações de educação ambiental. O Ministério Público expedirá notificações recomendatórias, promoverá audiências públicas e firmará termos de ajustamento de condutas e proposituras de ações penais e civis. Uma força-tarefa onde cada parceiro exercerá a sua atribuição e que a gente possa, ao final, ter conseguido a recuperação de um percentual bem alto das áreas de preservação permanente, que hoje estão degradados. Esse diagnóstico já foi feito e a gente pode perceber uma grande degradação nessas áreas e é justamente esse o objetivo do governo, repará-las. Eu acho que nós temos discursado muito acerca da defesa do Rio Cuiabá e da defesa do nosso Pantanal. Às vezes fazemos ações isoladas, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente, alguma organização não governamental, enfim, já está feita não. Nós não estaremos fazendo discursos e também não estaremos fazendo ações isoladas. Nós vamos reunir nossas forças, sair do palanque, sair da oratória e partirmos para a ação. Eu acho muito importante e tenho certeza que vamos ter bons resultados. Em breve deve ser lançado também o Verde Rio Amazônico? Exatamente. Eu acho que o Rio Telespíris é um rio que está aí também bastante degradado. Nós temos em toda a extensão do Rio Telespíris, principalmente áreas de lavouras, né? E a preocupação também é muito grande com esse rio que é um patrimônio nosso. Nós temos no município de Sinop cerca de 80 quilômetros desse rio e estaremos também juntamente em parceria com a Ação Verde, com o Ministério Público, com a própria SEMA e outras entidades, também lançando esse grande trabalho no Rio Telespíris, no município de Sinop. Nessa etapa agora é o Verde Rio Pantanal. Nós temos o Rio Cuiabá, o Rio Paraguai já está na lista, é o próximo rio que já foi lançado hoje também. E tem mais o Rio São Lourenço, a gente concluiria o Rio Etapa Pantanal. E o Verde Rio Amazônico, que hoje também nós já começamos uma conversa com a Prefeitura de Sinop, já há interesse de várias outras prefeituras, e será o próximo rio a ser lançado junto com o Rio Ariplandu. Ação Verde Rio Amazônia Bom dia e até amanhã.